Essa jovem tem uma grave doença. Um transplante de fígado é a única opção. E só quem pode ajudá-la é o pai que ela nunca conheceu. É a sua filha? Não, é a nossa filha. Mas será que esse laço de sangue é forte o suficiente para motivar um ato de amor? Tô te pedindo pra salvar a sua filha. Uma filha que eu nunca conheci, que pode nem ser minha. Salvem minha filha. Amanhã, depois do Jornal Hoje, na Sessão da Tarde.